Então meus queridos cabeças, com mais um tranquilo que o está, é isso aí, estamos aqui para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Unbox para vocês E hoje aqui, como vocês viram o título, Yu-Gi-Oh! Speed Duo Decks Iniciais Predadores Definitivos Decks Speed Duo do Rex Raptor e do Evil Witherwood Aqui a gente consegue ver toda a listagem das cartas, sobrevivência do mais forte O Rex Raptor com essa Dragon nojento aqui Aqui a gente pode ver o Play Match que vem O que vem também no programa, dois decks de 60 cartas comuns Duas estampas variantes ultra raras, quatro estampas de habilidade e um tapete E o guia também para a galera que quer jogar Então é diferente dos outros starter decks Decks Iniciais, starter deck Que foram já lançados Esse aqui é como se fosse 30 para cada um, sabe? E na primeira vez tinha vindo 3, só que com 20 cartas cada um Eu vou abrir aqui por baixo mesmo Cara, já estou se bufando aqui E isso aqui foi mandado pela DMG Card Shopping Então se você está procurando decks de duplo para dar de presente Ou comprar alguma carta avulsa e tal Você pode acessar aí o link na tela Está aí na tela e na descrição Então está aí para vocês Não estressar Agora vamos puxar aqui Vamos ver o que vem aqui certinho Os decks aqui Mais nada aqui dentro Vamos guardar a caixinha para cá E vamos ver aqui Espera aí, deixa eu guardar aqui Vamos abrir isso aqui Playmatch provavelmente vai estar bem grande para mostrar no vídeo Vou ter que dar uma passada aqui Zona de campo, deck adicional Dragão Serpente das Trevas Aqui as três zonas É muito estranho ver três zonas ainda Não estou acostumado Essa aqui é a grande mariposa De 3.500 de ataque Eu nem sabia que vinha de 3.500 aqui É porque ela nem Ela não aparece no anime Só aparece na batalha da cidade Ela não aparece contra o Yugi Enfim, esse aqui é Tudo manual Como jogar o Speed Duo Eu Às vezes me banando ainda Porque tem algumas coisas que até esquecem Eu esqueço que tem Que não tem main phase 2 Então a gente está aqui Com os dois decks Vamos por ordem de duelos primeiros Vamos primeiro pelo Weaver Wallerwood E eu pretendo sim trazer Duelos com esses decks aqui Porque eu acho que Dá uma variada, sabe Eu acho que Os duelos normais não vão acabar Isso aqui seriam tipo assim Um mês sim Uma vez não Esses decks apareceriam Em conjunto com os duelos Que a gente já tem normal Uma semana Depois Alguma coisa assim Eu ainda vou ver Mas provavelmente teremos Principalmente duelando com o Felipe Com esses baralhos aqui Porque Olha umas pérola bem engraçadas Esse aqui é o cartão Principal né Para usar a dual links Aqui ó A Inset Queen ali Ó O Weaver Agora a gente tem a nossa primeira aqui Que é a outra aqui Que é o Jard Avarice Bem legal aqui Se você cumprir Se você cemitério Baralho Segundo deck Depois compra uma carta Bem interessante Tem alguns decks Que você consegue fazer Provaio dessa carta Mas beleza Eu não tinha ela Para o TCG né E ela é para os pedidos Então sei lá Dá para usar E aqui a gente tem Deixa eu ver Essas duas cartas aqui Que para mim Isso aqui para mim É novidade né Para vocês que jogam Duel links Hiper metamorfose Aqui desab... Eu não vou ler a habilidade dele agora Mas enfim Interessante Mostrando o dedo Ai eu tenho um ódio desse cara Eu acho... Nossa senhora E aqui atrás né Vamos ver o outro aqui Esse aqui é o Parasita Oculto Não vou ler Se alguém quiser ler Está aí Eu vou ler depois Mas enfim E agora vamos dar uma passada Nas cartas Aqui ó A grande Mof Final perfeito A grande poderosa De todas as bocas Quem assistiu aí Leva lembrar desse meme aqui Mas interessante né 3500 Fala que é muito difícil Invocar ela Aqui a gente tem O pequeno Larva de mariposa O pequeno Mof Eu não entendi Por que eles não traduziram Mof Como se fosse um nome próprio Mas não é né Inseto grande Nossa essas cartas Estão normal aqui né Inseto grande 1200 de ataque Aqui Eu adoro esse aqui Inseto básico Eu tenho Eu tenho ele na minha pasta Junto com o canhão Eu acho que o canhão Vem aqui né Esperamos Cortador alado Esse aqui são os insetos Que o Evil Encheu no campo Contra o Yugi O Komotoko Como é? Komotoko 700 Nossa mano Dá uma tristeza Os pontos de ataque Isso aqui né Mas era assim que era o Yugi No início Ali em Sektion Meu Deus Só Ah tá Tem a rainha dos insetos Aqui também Essa aqui é boa Esse aqui é bem boa Vamos lá O Cazulo de Evolução 2000 de defesa Esse aqui também Outra época que Estava em cima Ficava lá Tancando pra caramba O Galo Cavaleiro Feroz No Yugi lá Sofreu Esse aqui já é uma carta Do Bakura né Não sei porque Que veio aqui no Evil Só porque é inseto né Coisa de homens Escolha o monstro O campo e destrua né Esse aqui é clássico Já Gafanhoto Saltitão Também é outra carta De anime Princesa e inseto Essa aqui eu não lembro Na realidade eu acho Que eu nunca vi Essa carta aqui Princesa e inseto Olha só Nunca vi mesmo Não tô lembrado Dessa carta 6 estrelas 1900 de ataque Deve ter um efeito Interessante Gokipom Também outra Que eu não lembro Assim Não tô lembrado 2 Gokipom Eu já falo 3 Gokipom Abelha Soldado Que maneiro Essa arte aqui Vamos pra próxima Besouro Tron Besouro Tron Uma máscara Que eu nunca vi Na vida Acabamos os monstros Agora o Armadura Canhão Laser Incríveis Quantos de ataque 300 Caramba Só pode ser equipado Inseto Essa carta aqui É insana Rapaziada Floresta Pra brincar O campinho Santuário Verdejante Não sei também O que é Essa carta Descuidado Dos insetos Vamos pra próxima Isca de Lombriga Esse aqui é um meme Também Que é Beite Que é o nome Dessa carta Que o pessoal Ficou botando Quanto quer enganar Trouxa Bota essa carta Na internet Habilitação Encantadora Fábrica Negra De produção Maciça Amuleto De ambição Presente De grego Aerosol Erradicador O Joe Usa isso aqui Contra o Weaver Ovo de aranha Escamas Corrosivas Aqui ó Uma batalha Eu ia falar que é clássica Mas não é clássica Porque ele não enfrenta Essa mariposa Enfim Lá no anime Enfrenta outra De 2600 O que eu acho engraçado Não ter vindo a de 2600 aqui Que eu acho que é a mais famosa Buraco Armadilha de adesão E ordem para esmagar Eu mostrei devagarzinho aqui Porque eu vou brincando Com vocês Não fica só um unboxing Corrido Já que É um unboxing mais amigável Assim né Não é Buster Que a gente fica Loucaço Assim para abrir Não sabe o que que vem Fica na expectativa Esperançoso demais Agora vamos abrir aqui O Rex Raptor Aqui Já vai deixando Gostei Se está gostando Um unboxing Se vocês querem Duelos Também comentem Quero duelo Despedir duel Também Dá aquele apoio Aqui o cartãozinho Mesma coisa E aqui Origem de carga Que é outra carta Ultrazinha bonitinha Escolha monstronomal Que não seja uma ficha Se você controla Oferece monstros Normal contra o mútuo Se você consegue destruir o monstro Que seu pano Controla E é uma mágica rápida Então até dá para sair Umas coisas interessantes Assim né Com essa carta Bem legal Reino dos dinossauros Reino dos dinossauros Uma carta de skill camp Dá 300 ataques e defesa Para todas as coisas Explosão super sônica Pesadelo Muito texto aqui Deu passando Vamos para a próxima O dragão serpente Da noite No anime Dragão serpente Das trevas Massa Aqui o Rei Rex De duas cabeças Eu acho bem mais massa Nas cartas do Rex Eu acho bem mais icônica Rei Rex De duas cabeças O super dragão King Rex Urabi Urabi é outro Que também Tipo No início Quando eu ia brincar Porra 1500 Poderoso Para caramba Tá louco Tem esse outro aqui 1600 também Dragão rastejante E o que eu falo I'll be in the mirror Dessas cartas aqui Era um insano Tomozauro aqui Eu sempre achei que fosse Um dragão de duas cabeças Mas eu olhando Dragão não Dinossauros de duas cabeças Mas nunca é É um cara Nem vou falar aqui Atrás Encoxando o outro Antrosauro Olha o Tirando Negro Também vendo esse deck Olha interessante Reprendi legal Essa carta aqui Acho que não vinha faz Um tempinho Dinobessa super Antiga Eu tô achando Bem mais massa Do deck do Rex Rápido Do que o do Evil Bessa louca de espada Guilasaurus Esse aqui também é legal No primeiro turno Já dá a espécie dele Bem legal Lagarto Gaily Água Répto Água Driceraptops Negro Um urubu parece Hipercabeça de martelo Sauros do elemento 1500 1200 Stego negro Legal Super competitivo Super competitivo Esse deck O Salaman Gentil Esse aqui não é do Rex Rápido Esse aqui é Tem cara de Camaratista Do arquivês A gente tem Aumentar a temperatura corporal Pírola de ultra evolução Transcendente do espaço Tempo Reduzir custos Acho que até quando Quando fizer o duelo Com o Felipe Isso aqui Eu acho que Esse deck Dá um pau No do Evil Eu acho Arte do invocador Presente de grego Onda de calor Avançar card Não sei qual é a carta Isso aqui Interessante a carta Aqui Tu olha o topo do teu deck Tu ainda tem uma invocação Tu botas mais Vem duas ainda Interessante Aqui do expedidor Eu achei roubado Claro Na verdade No TCG É uma coisa Estou falando aqui Em formato expedidor Reforços Que dá quinhas de ataque Tesouro do faraó Não esqueça de acessar DMG Cardshop Se quiser procurar Carta de Yu-Gi-Oh Está aí na tela Seguindo nas redes sociais Também E enfim Aqui o impulso Limite Legal De token Então Aguardem duelos Com essas cartas aqui Provavelmente Também farei Uns duelos Crossovers Com aqueles estruturais Que eu recebi No começo do ano Do Yugi Do Pegasus Estrutural Na Starter Deck Então a gente Talvez vamos ter Uns duelos bem interessantes Uns vídeos bem legais Extrazinhos pra vocês É isso aí Gostaram É isso aí Então Se cuidem E um grande abraço Do Cabeça E falow